Você não adivinha o que que é? É um doce. É um doce? Será que é um doce? Eu vou ver se você adivinha. O que é da Racha Will? Acho que é um... Luke Skywalker. Luke Skywalker? Será? Posso abrir? Pode abrir. Pode, mãe, abrir? Não sei, a mãe quer saber. Não, acho que é pra quarta-feira. Será? Só depois de amanhã? O que que você acha que é? Você não vai falar? O que? Então o que que é? Me fala o que que é. Não, consegui. Ah, então... Aqui, ó, tira aqui, ó. Tem um negocinho aqui grudado. É só levantar aqui e abrir. Aí, tá saindo. Isso, vai enfiando o dedo aí e vai abrindo. Quando você era menorzinho, você sabia abrir essas coisas mais fáceis, né, mãe? É, era. Ele arrancava, rasgava o saco todo, esse plástico. É que esse plástico é difícil de rasgar, você viu? Oi! Aí, agora enfia os dois dedos aí dentro pra rasgar. O que que é? O que que você acha que é? O que que é? Já. O que é? Uma coisa do Star Wars. Star Wars? É? Nossa, mas tá difícil, hein? O que eu vou ficar pra contar? Eu adivinhei. Você adivinha? Mas você não tava falando que era um negócio do Star Wars. Quê? Você não tava falando que era um negócio do Star Wars. Qual que é mais legal deles? O fato. É? É que todos os carros que eu venho eu gosto. É? Até os carros. Você sabia que esse daí nem brinquedo é? Quê? Esse daí tá escrito na caixa que nem brinquedo, tá escrito na caixa que é pra coleção. Mas abre aí que você vai brincar com ele. Você viu o que tá escrito na caixa? Tá maior de 14 anos. Não é um brinquedo, é para colecionadores. Por isso que eu não acho esse negócio do jeito nenhum. Só tem três. Tem três diferentes, mas no Brasil só tem um. Pronto. E é... E é o... Nossa, que legal. Esse é muito legal. Esse do Caça Fantasma, deixa eu ver aqui. Ele é muito detalhadinho, né? É que tem todos os detalhes. Nossa, esse é muito legal. E a armazilha. Falta. Isso aí, e esse negócio assim, ou é esse. Paguei 35 nesse negocinho. Ou é esse, ou tem um outro que custa 400 pau. Que é um grande. Só tem esse, aí... Uau, levanta. Sai a bagagem, nem sabia que saía a bagagem. Muita gente não deve nem saber, porque o pessoal compra e guarda. Deixa dentro da caixinha pra ficar guardado de enfeite. E agora? Como que se coloca? Dá pra mãe, que a mãe te ajuda. Ah, conseguiu? Cachou? Cachou já. Ele quer comemorar? Ah, pra trás? Não tá melhor. Acabou, né? Hã? Acabou. Acabou, né? Acabou. Aqui, encaixou já. É muito bem feitinho, né? Mas aí você pega, tem uns outros que são de colecionador, que não chega nem perto do quanto que isso é bem feito. Isso é muito bem feito. O pneuzinho de borracha. Os outros Hot Wheels também são um plastiquinho, né? Tem uns que são de borracha. Aquele Hot Wheels que a gente tinha de... Que era uma perua, que era um guincho. Ele era de borracha também, mas esse daí... E agora, pai, vamos brincar? Vamos lá brincar agora, né? Tem um monte de brinquedo pra brincar, né? É. Vamos lá? Uhum. A minha base vai ser essa? E a minha vai ser a de baixo. É. A sua vai ser a de baixo. Uhum. Uhum.